Iniciando a entrevista coletiva com o goleiro Matheus Albino, que chega para reforçar o Botafogo na temporada de 2023. Matheus, a primeira pergunta. Boa sorte no Botafogo. O Londrina teve muita chance de subir para a Série A este ano, mas não subiu. Na sua opinião, o que faltou nessa parte final do Brasileiro? O que você traz de experiência para o Botafogo hoje? Lembrando que você jogou as últimas 10 partidas como titular. Bom, Londrina, a gente teve uma campanha boa nessa temporada na Série B. A gente sabe que é uma competição muito difícil, uma competição muito disputada. E eu acho que uma das coisas mais importantes é o time sempre manter uma campanha regular, estar somando pontos a cada rodada. E tive duas passagens boas lá pelo Londrina. Em 2019 tive a oportunidade de jogar a Série B lá também pelo Londrina. E esse ano também consegui ser titular nas últimas partidas, ali nas últimas 10 rodadas. Foi uma experiência muito importante para mim nessa Série B. E acredito que essa experiência vem trazendo a minha carreira e tenho muito a agregar aqui na equipe do Botafogo para essa temporada. A próxima pergunta para você, Matheus. Como está a disputa pela titularidade no gol tricolor, já que somente um goleiro ficou do elenco de 2022? E você tem facilidade também para jogar com os pés? A disputa vem muito saudável, muito firme a disputa. Independente de quem for jogar, tenho certeza que o Botafogo está bem servido de goleiros. E essa disputa é importante para o nosso crescimento. Quanto maior o nível, para nós é melhor, para o clube é melhor, para o time é melhor. E tenho certeza que o objetivo dos três goleiros aqui é ajudar a equipe e ajudar o Botafogo. E essa questão do jogo com os pés, hoje em dia é uma coisa muito requisitada para os goleiros. E o nosso preparador de goleiro TDS, que a gente trabalha bastante nessa questão aí, o nosso treinador, o Paulo, também gosta que os goleiros trabalhem bem com os pés. A gente vem trabalhando bastante e estamos melhorando nesse quesito. E tenho certeza que os três goleiros, a gente tem essa qualidade e vai ser importante no nosso jogo. A terceira pergunta para você, como é que foi a negociação com o Botafogo? Foi uma negociação muito boa, recebi uma ligação da diretoria do Botafogo no finalzinho da Série B, quando recebi a proposta, fiquei muito feliz, muito feliz de verdade. Aqui é uma grande equipe, sei que a cidade é uma cidade muito boa também. E a gente tem grandes campeonatos no ano que vem, temos o Paulistão na primeira divisão do Paulistão, temos a Copa do Brasil agora, que é um campeonato muito importante, para trazer recursos para a equipe, para o time, para o clube. E o campeonato de Série B, um campeonato difícil, um campeonato longo, mas tenho certeza que a gente vai fazer grandes competições no ano que vem, na próxima temporada. A última pergunta para você, como é que você está vendo a montagem do elenco botafoguense para a temporada de 2023? Chegaram excelentes jogadores, jogadores de qualidade, o Paulo vem agregando, a gente vem entrosando a equipe, a gente vem trabalhando firme dia após dia, trabalhos táticos, técnicos, trabalhos físicos também, que é uma questão muito importante. A equipe vem numa crescente e a gente está trabalhando o mais forte possível para jogar na estreia do Paulistão já 100% e começar a próxima temporada com o pé no acelerador e começar com tudo.